A roda do reboque gira, 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 a roda do reboque gira, 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 pela cidade. Ligando para o reboque, ligando para o reboque, você me escuta, câmbio? De mim falando, nós ouvimos, câmbio? Tem um caminhão na vala perto da rodovia, eles precisam de reboque, câmbio? Escutamos, já vamos a caminho. Obrigado mãe, câmbio. Oh oh. O limpador do reboque faz swish, 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 swish. O limpador do reboque faz swish, 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 pela cidade. Acho melhor ligarmos as luzes. Posso apertar o botão? Claro Dewey, está fazendo um ótimo trabalho. A luz do reboque faz flash, 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 flash. A luz do reboque faz flash, 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 pela cidade. Ei, aonde estão indo pessoal? Estamos indo tirar o caminhão da vala. Uou, possam ir junto? Claro, venha. O caminhão de sorvete? Isso é colchão de emergência. Acha que podemos tirá-lo dali, pai? Nós vamos tentar. O cancho do reboque desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. O cancho do reboque desce, desce, desce. Pela cidade. Pela cidade. Isso parece bom. O motorista do reboque diz... Melhor se afastar. Melhor se afastar. Melhor se afastar. O motorista do reboque diz... Melhor se afastar. Pela cidade. O motorista do reboque faz... Vrum, vrum, vrum. Vrum, vrum, vrum. Vrum, vrum, vrum. O motorista do reboque faz... Vrum, vrum, vrum. Pela cidade. Pela cidade. Yay! A roda do reboque gira, gira, gira. Gira, gira, gira. A roda do reboque gira, gira. Pela cidade. Pela cidade. Dewey, sem brincar com a comida, querido. Você se lembra do que eu disse? Meu ABC? Não. Meu 1, 2, 3? Não, Dewey. Acho que é hora de se lembrar como devemos comer a comida, Dewey. Use a colher. Use a colher. Tome a sopa. Tome a sopa. Veja se tá quente. Veja se tá quente. Pode engolir. Pode engolir. Mastiga a comida. Mastiga a comida. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Mastiga os pedacinhos. Mastiga os pedacinhos. Pode engolir. Pode engolir. Os dedos não. Os dedos não. Use o garfo. Use o garfo. Pegue os vegetais. Pegue os vegetais. É isso aí. É isso aí. Dimi, olha o que eu estou fazendo. Hoje o quarto é na boa. Hoje o quarto é na boa. Não na manga. Não na manga. Lipe a boca. Lipe a boca. É isso aí. É isso aí. Espere aí, Dewey. Você ainda não terminou. O que falta? Depois do jantar. Depois do jantar. Lave suas mãos. Lave suas mãos. Lave os dedos. Lave os dedos. Já está limpo. Já está limpo. Uau! Tenho muito pra lembrar. Vamos dar um mergulho na piscina. Vamos ensinar a nadar. Sim, nós vamos sim. Primeiro vamos aprender a flutuar. Deitado de costas. Como um barco flutuamos. Ótimo! Isso! Nadando, nadando. Prenda a respiração. Debaixo de água. Depois suba de novo. Olha! Eu posso soprar bolhas. Eu também! Chute, chute, chute as pernas. Chute para cima e para baixo. Em direita e as pernas. Aponte o dedo dos pés. Um trabalho você sabe como. Mova, mova os seus braços. Pra frente e pra trás. Cotovelos pra cima e pra baixo. Agora vocês sabem nadar. Nadando, nadando, na piscina. Parabéns, você está indo muito bem. Obrigada! Isso é muito divertido! Estou fazendo isso certo? Muito bem, sim! Nadando, nadando, na piscina. Parabéns, você está indo muito bem. Vamos ver onde podemos ir! A ordem da ordem da piscina! Espeço é ótimo! E nadação é incrível! Era uma vez, haviam três ursos marrons Que viviam na floresta Um dia enquanto o mingau espiava Eles foram caminhar O mingau estava quente demais Descendo o caminho pela floresta Uma garotinha vinha pulando Caixinhos dourados era o nome dela Não sabia o que era certo ou errado Olá! Tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas Bem em cima da mesa Ela agarrou uma cadeira E subiu o mais rápido que pôde Delicioso! Ela aprovou da tigela do papai Ela aprovou da tigela do papai Credo está muito quente Ela aprovou da tigela da mamãe Credo está muito frio Ela aprovou da tigela do bebê Esse está bom demais Então ela comeu e não parou Ela comeu tudinho Olha aquelas cadeiras de balanço Ela se sentou na cadeira do papai Essa é muito dura Ela se sentou na cadeira da mamãe Essa é muito mole Ela se sentou na cadeira do bebê Essa é boa demais Ela balançou até a cadeira se quebrar Um susto ela tomou Ai! Oh! Olha aquelas camas confortáveis Ela se deitou na cama do papai Essa é dura demais Ela se deitou na cama da mamãe Essa é mole demais Ela se deitou na cama do bebê Essa é boa demais Ela puxou as colbertas e se aconchegou E apagou as luzes Boa noite Alguém comeu da minha tigela Disse o papai urso Alguém comeu da minha tigela Disse a mamãe urso Alguém está comendo da minha tigela E não há mais nada pra mim O bebê urso ficou muito triste Mais triste e impossível Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai urso Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe urso Alguém sentou na minha cadeira E a quebrou todinha E o bebê urso começou a chorar E o bebê urso começou a chorar Com todo seu coraçãozinho Alguém dormiu Alguém dormiu na minha cama Disse o papai urso Alguém dormiu na minha cama Disse a mamãe urso Alguém dormiu na minha cama E ela ainda está ali E a caixinhos acordou pra ver Três ursos bem zangados Espere aí Disse o papai urso Temos que conversar Eu sinto muito mesmo Disse a caixinhos dourados A caixinhos e o bebê urso Se tornaram amigos E assim meu pequeno Doey É como a história termina Obrigada mamãe